Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Essa aqui é a nossa aulinha 2, que é o professor Luiz Guilherme falando. E a gente vai estudar sobre interpretação cartográfica, aprendendo a ler mapas. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Na apostila de vocês, no capítulo 2, mais especificamente na página 24, nós temos essa imagem aqui e ela nos mostra uma visão de um prédio com três perspectivas. Na letra A, vocês podem observar que o ponto de vista é horizontal, ou seja, nós estamos olhando o prédio de perfil, de lado. Na figura B, nós estamos observando o prédio por uma visão chamada oblíqua, ou seja, inclinada. Então, é como se você estivesse olhando o prédio meio na diagonal. E na figura C, nós podemos perceber que o prédio está em uma visão vertical, ou seja, de cima. Essa visão vertical, ela é a visão específica quando se elaboram mapas, tá? Então, mapas técnicos. Todo mapa vai ter uma visão oblíqua, oblíqua não, desculpe, vertical dos objetos. Tá bom? Se vocês quiserem observar melhor isso, eu sugiro que vocês baixem o aplicativo RA do Positivo, que está disponível nas lojas de aplicativos, e apontem a câmera do seu celular, quando abrir esse aplicativo, para o QR Code que está aqui embaixo, né? Na verdade, não é um QR Code, é um símbolo RA. Vocês vão conseguir observar isso em realidade aumentada pelo aplicativo. Para aqueles que têm um aplicativo, eu sugiro que façam isso. Tá bom? Vamos dar continuidade, então. Mas o que é um mapa? Um mapa, em primeiro lugar, é uma representação gráfica da superfície terrestre. E como eu já falei para vocês, olhado verticalmente, ou seja, olhado de cima. Tá bom? Ele fornece informações do espaço físico e do espaço humano na geografia. A gente já vai ver essa diferença ali para frente em outros slides. Tá bom? E ele reflete a escolha de quem o prepara. Tá bom? Então, se você quiser preparar um mapa sobre vegetação, o cartógrafo, que é o responsável, o profissional responsável por criar os mapas, ele vai criar um mapa com informações de vegetação. Então, conforme a intenção dele, ele vai criando esse mapa, conforme o critério que ele escolher. Tá bom? Então, a seguir, a gente vai verificar justamente isso. Observem estes dois mapas aí. O mapa da esquerda, que eu vou fazer uma flechinha em preto. É esse mapa aqui. E o mapa da direita, eu vou fazer uma flechinha de azul, azul escuro. Não ficou muito diferente. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar uma flechinha de outra cor. Vou colocar uma flechinha vermelha. Então, observem que o mapa da flechinha preta, ele é uma foto de satélite do Parque dos Lençóis Maranhenses. E a flechinha vermelha é um mapa do uso e da cobertura da terra no mesmo lugar. Observem que os mapas fornecem informações diferentes. Eles têm formatos diferentes. A tecnologia utilizada para a produção do mapa, a tecnologia utilizada para a produção da foto de satélite, é a base para a produção do mapa hoje. A gente vai ver para frente a evolução dos mapas, mas se vocês perceberem, é o mesmo mapa. É só as informações que estão presentes neles que são transformadas. Essas duas imagens, elas são consideradas mapas? Elas possuem uma visão vertical? Eu diria que sim. Você está olhando de cima esse espaço ali, esse Parque dos Lençóis Maranhenses. Então, tem a visão vertical, como eu falei para vocês aqui agora, e fornece que tipo de informações sobre o espaço? Então, na primeira, ele fornece uma imagem que a gente consegue observar onde está o continente e onde está o oceano. Basicamente isso. A gente consegue identificar muitos detalhes. Porém, na segunda imagem da flechinha vermelha, a gente já consegue observar, fazer uma leitura do que eles querem informar neste mapa. Então, observem que a área em verde escuro é uma unidade de conservação. A área cor-de-rosa, que são esses pedacinhos aqui, cor-de-rosa, que eu estou marcando uma bolinha preta para vocês, elas são as áreas urbanas. Vejam só, áreas urbanas, bem pequenininhas. Na parte verde mais claro, nós temos as áreas florestais, que é onde estão presentes as florestas. Na parte mais, vamos dizer assim, um laranja clarinho, nós temos as áreas campestres. E as linhas azuis são os rios e as linhas vermelhas são as estradas. Então, observem que na legenda aqui, ele traz todas as informações. Essa parte em verde, que é a unidade de conservação, chama-se Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E se você observar aqui, essa área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ela é constituída basicamente por areia. Quem já foi lá, quem conhece os lençóis maranhenses, sabe que é constituída de areia, basicamente. Beleza? Então, essas são as informações que os mapas fornecem. Além disso, fornece o título, que facilita a leitura da imagem, a orientação pela rosa dos ventos, que vocês já conhecem, a escala e a fonte. Observem que aqui tem a fonte, que é de onde foi tirado o mapa. Além disso, nós temos mais duas informações que a gente vai ver para frente, que são as coordenadas geográficas, as longitudes e as latitudes. São linhas que estão na vertical e linhas que estão na horizontal. Beleza? Esses são os elementos presentes no mapa. Mais para frente, a gente vai estudar sobre os elementos obrigatórios do mapa. E aí a gente vai ver tudo isso. Tá bom? Vou apagar aqui, né? Para o nosso mapinha não ficar poluído. Para vocês conseguirem observar bem. Beleza? Vamos para frente. Mas você sabe como é que surgiram os mapas? Então, os primeiros mapas surgiram na Babilônia. Há mais ou menos uns 4 mil anos atrás. E eles eram representados através de desenhos em argila. As pessoas desenhavam os mapas à mão. Vamos dar uma olhada? Olha só. Esse mapa aqui, essa placa de barro, ela está no Museu de Londres. Tanto uma quanto a outra. E são dos povos babilônicos. Eles fizeram esses mapas aqui há mais ou menos 4 mil anos. É o mapa mais antigo conhecido. E o que ele representava? A gente não consegue enxergar muito bem aqui para identificar, mas, segundo as pessoas que estudaram sobre essa criação aqui, esses mapas retratam as margens do rio Eufrates, lá na Babilônia. Então, aqui seria uma colina com plantas, com vegetação, com floresta. E aqui seria o curso do rio. Aqui e aqui também. Então, eles colocaram até um afluente do rio Eufrates. Aqui também seria uma floresta. Se vocês olharem bem, parece que tem árvores aqui desenhadas. Então, um rio estaria em um vale no meio de duas florestas. Beleza? Tudo bem? Esses aqui são os primeiros registros de mapas da humanidade. Vamos para frente. Mas, até quando eles foram feitos de barro? Não é possível a gente definir isso. Não dá para a gente dizer se foi até tal ano, foi até tal período. Mas, o que a gente sabe é que durante as grandes navegações no século XV, nos anos 1400 até 1500, os navegadores, eles levavam consigo nas suas embarcações desenhistas. E esses desenhistas iam viajando e iam escrevendo, desenhando esses mapas. Olha um exemplo aqui. Esse é um mapa feito naquele período. E aqui, representado a América do Sul. Aqui seria a América do Norte. Todo esse pedaço aqui. Se você olhar aqui o continente africano, mais ou menos parecido com o que tem hoje. A Ásia. Mas, o que chama mais atenção aqui no desenho deles, e eu vou fazer em vermelho, é o tamanho da Antártica. Olha só. No desenho deles, a Antártica era enorme. E a América do Sul era praticamente colada a Antártica para eles. Olha só. O tamanho disso aqui. Então, é lógico que o desenho não ficava perfeito. Eles iam desenhando à mão. É difícil você fazer um desenho à mão e ele ficar perfeito. E hoje, como são os mapas? Os mapas atuais são bem diferentes. Eles são produzidos a partir de fotos de satélites. Eles são produzidos a partir de fotos tiradas por aviões. Então, fotos aéreas. O profissional que é o cartógrafo, o profissional que cria esses mapas, ele utiliza-se de tecnologia de computador. Então, hoje, tudo é mais fácil através das fotos de satélites. E hoje, você também se localiza por GPS. Então, a tecnologia do satélite é uma tecnologia que veio contribuir demais para a criação dos mapas. Ele veio dar uma perfeição aos mapas. Olha só que interessante essas fotos de satélites. aqui nós temos um vulcão e a foto tirada de cima do satélite. Esse vulcão entrando em erupção, a gente consegue ver a fumaça. Aqui é a foto de satélite da Terra com a Lua Nova. A Terra e a Lua Nova. Então, observem que o lado que a gente está observando do satélite mostra que a Lua está sendo iluminada. Então, logicamente, quem está na Terra não está vendo a Lua. Por quê? Porque ela está sendo iluminada de um lado e do outro lado não tem iluminação solar. E aqui, a gente consegue perceber a iluminação noturna nos continentes. Então, principalmente, aqui na região nordeste dos Estados Unidos, na Europa, no sul e sudeste da Ásia, no leste da Ásia. E aqui no Brasil, a gente consegue observar Rio de Janeiro e São Paulo. Beleza? Seria basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui uma outra foto de satélite. Então, observe que nessa foto de satélite aqui, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver detalhes como florestas, plantações, ruas, casas, rodovias, rios. Então, esse daqui é um rio. Está escrito ali Rio Descoberto. É um rio. Aqui, Parque Estadual Descoberto. eu não sei que região é essa, mas é um município de Águas Lindas de Goiás. Então, a gente consegue observar essa foto aérea, essa foto de satélite, a gente consegue observar vários detalhes nela. Aqui, mais fotos de satélites. Então, aqui, utilizando o infravermelho, eles conseguem ver a aproximação de um furacão. Aqui, a gente consegue perceber a circulação de massas de ar úmidas e secas. Aqui, também, uma foto de satélite de um ciclone aqui na América do Sul, próximo ao Uruguai, o sul do Brasil. Aqui, onde tem chuva e onde está seco no Brasil. Aqui, uma frente fria. Nessa região aqui, a gente consegue perceber que está seca e nessa região aqui, também, está seca. Certo? Então, as fotos de satélite, o uso dos satélites também contribui muito para as previsões do tempo. Beleza? Ótimo! Vamos lá agora. Vocês vão acessar na aba Atividades do Positivo ON, vão responder a atividade que está lá e qual que é a atividade? Você deverá ler a página 30 da sua apostila e responder a página 31. Após isso, tire a foto da página, então, a foto da página da apostila e poste a foto aqui onde vocês respondem a atividade. Tá bom? Então, boas atividades e sucesso para todo mundo. Opa, esse sucesso aqui está errado. Sucesso com dois S e no singular. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e tchau! tchau! Tchau!